E a viva a força, mora agora! A paz da burguesia, a viva a força, mora agora! E o recurso, o fascista, o poder popular que tá na rua! Recua, fascista, recua! É o poder popular que tá na rua! Recua, fascista, recua! É o poder popular que tá na rua! Vou fazer agora uma panoranga para vocês Verem Como que está Aqui na esplanada neste domingo Há muitas bandeiras Por mais democracia Antifascismo Contra o racismo Há diversas torcidas organizadas Estudantes Movimento negro Todo mundo com humor não é notado Vou atrás de humor Montez-una 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.